Fala pessoal, beleza? Aqui é o Júnior falando, trazendo mais um vídeo de Fallout 4 para o canal. E é pessoal, estou aqui no navio, onde a gente fez missão aqui no nosso último episódio e hoje a gente ia continuar fazendo missões. A gente tem que ir atrás de recuperar o chip de navegação para o navegador. Só que uma coisa pessoal, eu não dei uma olhada por aqui, tinha coisas aqui para a gente estar pegando. Aqui eu estou descendo, eu quero descer. Sobe de novo. Tem mais coisas aqui, né? Eu quero entrar lá dentro para a gente pegar ali as... Isso, sobe aí. Antes a gente não tinha acesso a isso aqui, agora a gente tem acesso a isso aqui. Vamos dar uma olhada ali com calma. A ver se tem algo de útil aqui, porque eu não olhei, né? Passei correndo por tudo aqui. Antes também não podia, né? Mexer agora sim, a gente está conseguindo aqui mexer nas coisas. Dá uma olhada. Aqui tem uma estação química. Uma bancada de armaduras. Eu estou sem a... Aqui aparece roubar. Aqui também está aparecendo roubar. Lá fora aqui não, né? Beleza. Deixa eu só dar uma olhada. Mentates. Cama ali dormia, a gente recuperaria a nossa... É, mas aqui a gente não está podendo mexer aqui ainda não. Tudo está aparecendo roubar aqui agora. Só lá que não aparece lá fora. Lá fora eu posso pegar as coisas. Aqui a gente não pode estar pegando. Eu estava à procura se tivesse alguma revistinha, algo do tipo por aqui, mas... Acho que não tem, né? Vamos sair lá fora e vamos lá fazer a missão agora. Já que não dá para eu estar pegando aqui as coisas, partiu fazer a missão. Só dar uma olhada no mapa. Era aqui perto, né? Vamos dar essa olhada lá. Já pedindo, né, pessoal? Deixe seu like, deixe comentário. Isso é muito importante para o canal, né, pessoal? Muito importante para o vídeo. Se inscreva no canal, né? Se não for inscrito também. Porque assim você vai estar me ajudando muito, né? Ó, comissário de bordo. Registro de melhorias. Não vou ler isso aí, não. Informações turísticas. Segundo as ordens do capitão, o navio deverá ser preparado para a guerra. Todos vós, turistas, temeis o poder do USS Constitucion. Beleza, né? Só sair fora. Mas onde é que está? Vai, vai, tiro aqui. Lá, ó. Aqui é onde a gente tinha que ir, né? Pô, eu podia estar tentando matar lá de cima, mas eu peguei andando aí para frente. Acabei subindo no barco e ele... Invasou. Errei o tiro. É, daqui eu não consigo, tá? Cadê, o cara caiu? Pelo menos eu não estou vendo, né? Tá, e ali é a região que a gente tem que ir, né? Para aquele lado ali, ó. E aqui para o lado, né? Então, vambora. Ixi. Vamos, ó. Eu encostei direito ali e já desceu. Os caras estão aqui. Errei o tiro. Agora, não errei. Ai, tirou a cabeça bem na hora que eu fui atirar. Toma. Cartucho, cartucho. Mais o que eu quero é os... Os cartuchos. É o que mais me importa, né? Alguma coisa por aqui? Não. Beleza. É por essa região que é para ele estar. Nove metros. Deixa eu falar aqui com a Mandy. Oi. Não, tira. Aqueles filhos não atacaram o navio por ordens nossa. Eles não queriam ferir você. De qualquer modo, só queriam matar os malditos robôs. Não com você? Tanto faz. Quase me mataram. Alguns dos seus companheiros quase me mataram. Nós temos para eles não atacarem. Não é culpa nossa, tá certo? Quando eles viram vocês subindo a bordo da Constituição, eles piraram. Como você subiu a bordo, hein? Achavam que ia virar queijo suíço, com certeza. Não responder. Isso importa? O suba a bordo faz diferença? Tá bem. Não conta, mas você olhou como era lá dentro, não é? Toda aquela sucata é um tesouro esperando para ser coletado e vendido. Se você diz, sempre é ganância. Então, é tudo questão de ganância, como sempre. Ei, se vendemos aqueles trecos, sei lá, eles poderiam ajudar órfãos e tal. Nós humanos precisamos bem mais do que aqueles robôs. Então, você falou com a lata velha, o que ele disse? O que ele tinha que dizer? Então, o chip de navegação, né? Ele disse que você roubou um chip de navegação, ele o quer de volta. Chip de navegação, é claro. Você sabe que para ele precisar disso? Os foguetes, aqueles foguetes enormes nos lados do navio. Ele é louco. Tem um motivo, não me disse. Tenho certeza que tem um bom motivo. Você quer mesmo ajudar aquele cabeça de engrenagem maluco? Deixa o robô sozinho e vem trabalhar com a gente. Temos dúzias de pessoas por perto. É só questão de tempo até sairmos por cima. Não vou dividir. Está escondendo algo da gente, Davis? Tem algum jeito macho de entrar lá? Esse cara tem como entrar lá. Então, cala a boca. Ajuda a destruir aquela lata velha de uma vez por todas. Preciso pensar, ajudar os saqueadores. Minha recompensa, não. Ajudar os... Com os sides, né? Nada feito. Estou com os sides. Não sei, não. Talvez essas pessoas precisem de ajuda mais do que os robôs precisam da sua terra. Tem sorte da gente não te encher de bala. Mas eu preciso do chip ainda. Nem saber. É, a Piper não gostou disso, né? Ah, mas aqui se eu pegar eu vou estar roubando. Não dá nada. Deixa eu só meter ele a... A esculpeta na mão. Porque eu vou roubar. Ah, então vá tiro na Piper. Então toma aqui, ó. Te mandaram, ó. Vão morrer tudo. Ó, vou atirar muito na Piper ainda. É, cadete. É mais gente, né? Já, a Piper já passou já também, já. A Mandy aqui, ó. Tá viva ainda. Eu não queria matar ela, né? Ela vai ter que morrer, então. Beleza. Acabei aí com o pessoal que tinha aqui. Não sei se foi a melhor escolha, mas eu não ia virar contra os robôs ali agora. Cartucho, cartucho. Sei que tem essas armas aí pra gente estar levando. Só que eu tô sem a armadura. Aí eu vou ficar pesado rapidinho. Aqui tem umas nuke-cola aqui no canto. Agora eu posso estar pegando. Agora eles... Eles morreram, né? Agora é tudo meu. Máquina de nuke-cola. O que é que tem aqui essas? Eita. A mina ali no chão, ó. Desarmar ela e pegar. Tem mais alguma aqui por perto? Não. Na frente, Piper. Ali ainda aparece roubar ainda. Roubar. Eu já matei todo mundo, né? O que que aparece roubar ainda? Beleza. Dá um confere lá em cima. Aqui não tem nada. Essa porta ali, não. Não vai cair, né? Na área quebrada. Tá, aqui não tem nada. Mas tem mais uma... Mais um lance de escada pra subir ali. Se eu subir mais esse lance de escada, vai que tem algo de... De bom aqui pra cima. Quem sabe? Tem uma caneta. É o que tinha de bom. Sabão. Tá parecendo roubar, mas já morreram tudo mesmo. Ninguém vai me... Me atacar aqui agora, né? Ó, munição. Beleza, vamos nessa. Agora eu tenho que voltar lá. Dados. Estale o chip de navegação. Eu tenho que voltar lá e instalar, ó. Instalar esse chip de navegação, né? Sai, Piper. A Piper não gostou, né? A Piper queria que a gente ajudasse o pessoal aqui, não os robôs. Mas eu preferi por ajudar os... Os robôs. Tá lá em cima o navegador? Provavelmente deve estar lá, né? Ali morreu alguém, tá? Não tô vendo ninguém ali. Cadê ele? Aqui, instalar o chip de navegação, né? Ativar. Fale com o navegador agora. Ele está aqui. Ei, navegador. Salve, soldado. Chip recuperado, entregando recompensa. O diagnóstico relata um erro restante. O transistor do radar de navegação não está operante. É preciso substituí-lo. Beleza. Transmissor? Errado. Diagnóstico, inclusive, não há nem de operante. Fornível para uma análise detalhada. Adequira o transmissor de radar. Sei dono nas coordenadas especificadas no mapa. A recompensa será entregue ao concluir a tarefa, senhor. Beleza, né? Repare ou substituí-lo transmissor de radar. Reparar eu teria que ir aonde, né? Posso tentar reparar. Deixa eu só ver onde é que é, né? Beleza, para esse lado de cá. A pipe já está aqui embaixo, né? Para cá não está. Aqui é o comandante. E aqui fala para eu sair de novo. Tem lá o local, né? Repare ou substituí-lo transmissor de radar. E o outro é aqui mesmo. Mas aí, onde é que eu tenho que ir? Falei, marcando aqui mais para baixo. Eu tenho que sair fora, será? Do... Provavelmente eu estou achando, né? Ali eu desci aqui agora. Está marcando lá para baixo. Deixa eu descer aqui para ver. Se é lá fora ou o que é? Eu acho que é lá fora. Porque aqui está mostrando aqui o outro... Para a gente sair na... Ó, então vamos ver se é aqui por fora. Onde é que é que a gente tem que ir? Ver se dá, se a gente consegue reparar somente. Para cá está aumentando a distância ali. 15... 15... Não. Onde é que é que eu tenho que reparar isso aí? Mostra para aquele lado de lá. Ali mostra na entrada de novo. Eu estou confundida. Isso não aconteceu. Nossa, é capaz que estava na minha cara. Talvez eu não vi. Eu vou entrar aqui novamente para ver. Está aqui por baixo não é. O que é que está mandando entrar aqui dentro, né? Pelo jeito que está mostrando ali os locais. Só que aí aqui não tem nada, D. Sai do caminho, Piper. Beleza. Dá uma olhada por aqui. Tem várias coisas boas ali para estar... Pegando. Só põe que se eu pegar ali agora, esses robôs vão vir para... Para cima. Eu vou ter matado aquele pessoal em vão. Aí vai ser bala para cima desses robôs. Ali é um manequim. Achei que era uma pessoa, Piper. E aqui não tem nada. Acho que eu vou ter que ir até o local lá da... Para pegar o negócio, eu acho. Aqui eu já vim nesse canto, né? Eu já olhei tudo aqui já. Todos os cantinhos. Não vi nada aqui para dentro não tem, né? Ativar tudo. Essa é uma tuba bomba parcialmente desmontada. Totalmente operacional. Capaz de fornecer combustível a um motor incrivelmente potente. Não fazer nada. Tentei ativar, mas não. Não deu, né? Nesse lado aqui não tem nada. O que eu precisava fazer aqui agora, eu acho que não. Vamos sair aqui por cima. Só estava aqui por cima. O que eu tinha que fazer. Vamos dar uma olhada aqui, né? Aqui foi onde a gente colocou o chip ali de... Atual zero. Lá, é. Rodou. Só chegaremos ao destino em tempo desconhecido. Nada aí para... Com nós. Beleza. Acho que vamos lá então. Daqui eu consigo fazer viagem rápida. Torre de transmissão Fazer viagem rápida ali Pra gente ir naquele local lá Tem que cuidar aqui Se eu não vou arrumar treta aqui pra mim Aqui agora, né? Deixa eu só dar uma olhada Vai lá pro outro lado que eu tenho que ir ainda Tem uma ponte por aqui pra atravessar Não tem ninguém pela frente Isso aqui eu tô dando uma conferida Cris de sangue inseto, deixa quieto Só vai Chegar aqui do outro lado e a gente dá uma olhada novamente 55 metros, né? Já estamos chegando ali já É pra aquele lado ali Só que não dá pra passar por dentro d'água, né? Protecton Eu vou enfrentar aqui alguma coisa Turbina elétrica Seidol Aquilo lá não veio pra cima E aqui é o local que a gente tem que tá chegando Tem umas baratinhas aqui Caraca, ignorância Cuidado ainda Tá aparecendo, né? Vai parar quieto Caraca, meia hora Mais alguma coisa me atacando Caraca Tô quase morrendo Entrar no meu inventário aqui Ajuda Barata radioativa Leva grelhada Era quieto, ó Minha vida ficou só na metade recente Usei aquilo lá, tudo lá e não Bolinho e mireluski Esse aí agora sim recuperou Tudo, né? Vamos lá, dando um confere aqui Ver se tem coisa pra gente tá pegando A Piper matou alguém aqui, ó Tinha uma barata ali E eu não ver Nada, nada Balas de goma Os maços desse garro Ali embaixo que eu tenho que chegar Tem água e água pra eu tá passando ali agora Sem armadura, né? Uma coisa que eu posso fazer Um negócio aqui de resistência A radiação Resistência a dano Menos radiação Isso aqui vai me dar, né? Que eu já tô com radiação ali Mas é a sopa, eu acho Deixa eu só Mentates Pote de macarrão Pote de macarrão Não, não é isso aí Mas eu tinha ali um negócio que me dava Resistência a radiação Não achei Não sei se acabei consumindo tudo Mas vamos lá É pouca coisa que a gente vai ter que passar na água Qualquer coisa eu utilizo, né? A gente vai pegar radiação aqui Mas a gente passa ali Não dá nada Beleza Ficar dentro da água Consegue recarregar bem na hora que eu tô Matando os bichos Ah, peguei alguma coisa ali Acabei nem vendo o que aqui Que era Ó Transmissão de radar Consegui Completou Tá, agora a gente tem que ir Lá instalar, certo? Olha Aqui a coleta Vocês são Estão permanentemente mais fáceis Os arrombamentos, né? Bom, a primeira revistinha dessa aí que eu pego Valeu a pena vir até aqui, ó Se eu não viesse até aqui Não ia ter isso ali pra gente estar Gano Bunker Hill Navio lá eu vou direto Eu vou fazer viagem rápida ali no bunker Ali do bunker a gente vai andando até lá Nível 33, né, pessoal? Tô sem nenhum ponto pra estar gastando É, não tem nenhum ponto pra estar Gastando no momento Carregar a arma Consegui passar aqui Foi Aqui Algumas coisinhas pra pegar ali Epa, apareceu mais? Vai Cabeça Ok A bolsa ali nesse canto Tá, isso aí eu não vou pegar Não confere aqui Onde eu tenho que ir mesmo Pra não ir pro lado errado Ali tá o navio já, né? Já chegamos Agora onde que eu tenho que ir? Lá pra dentro, né? Agora eu tenho que achar o local ali Guardar a arma Acho que é aqui mesmo A gente tem que falar com o navegador Caraca, aqui, ó Caraca, não acredito nisso, né? Instalar o transitor Não fazer nada Esse é o radar do sistema de navegação Que foi coletado de uma embarcação da guarda costeira Praticamente todos os seus componentes foram reparados ou substituídos O único componente quebrado é um transmissor de radar Poseidon queimado É uma peça rara usada somente em complexos Poseidon Um técnico especializado talvez consiga reparar o transmissor, né? Vamos lá, instalar Você remove o transmissor de radar queimado E o substitui pelo novo que encontrou Pouco depois Lâmpadas LED voltam à vida E o sistema de navegação O radar relata estar totalmente operacional Vou falar aqui com o navegador Salve, soldado! Sistema de navegação operacional Recompensa entregue E olha com o capitão, senhor Beleza, temos que falar com o capitão, né? Vamos falar ali com ele Você prestou um serviço ao nosso nobre navio Apesar da grande provocação Será que o chip de navegação pudesse ser operado Sem violência aos saqueadores Nesses instantes eles planejam a retaliação Poupar os saqueadores Serviço cumprido Por que queria que eu passe aqui a dois? Confesso que são uma mácula na minha existência Aquelas malhantes mataram muitos dos meus fuzileiros Nos resta só uma fração da tripulação por causa daquele lixo Mas eles são cidadãos da comunidade Cidadãos que juramos proteger contra incursão inimiga Que é bastante irônico Credo que devo recompensar os seus grandes esforços Com o trabalho final Estamos próximos de embarcar Na nossa missão sagrada Fico feliz em ajudar Não esperaria menos O navio precisa de enrolamentos e tubo-bomba De uma fábrica nas proximidades Será uma missão perigosa, sem dúvida Mas tenho fé em seu sucesso Beleza, agora a gente tem que ver esses rolamentos Que ele quer na fábrica ali Na cidade Mas isso aí a gente não vai estar fazendo agora Deixa eu dar uma olhada aqui O beco lá a gente está com sete pessoas Não sei se apareceu mais A minha armadura está lá E aqui tem oito pessoas Nós vamos fazer uma viagem rápida lá Cada edição, venda e a mão E você coleta um bônus único Ou companheiro, algo assim, né E aí, Piper Opa Peraí que tem Super Mutante lá atrás ali do Eu vi de longe Deixa eu vir e acabar com esse Super Mutante aqui Já para apertar Vá, tiro Se eu pegar o seu tarma era melhor, né Mas vai nessa aqui mesmo Essa região aqui é movimentada, né Ficou legal essa base aqui Por causa disso Sempre tem algo acontecendo aqui Aqui tem algumas coisas aqui Pelo chão para pegar, ó Já está na mão Aqui sempre tem algo acontecendo Voltar aqui Ainda falta muito aqui para a gente Arrumar aqui nossa Pequena cidade Deixa eu ver aqui O que eu estou de moedas agora no momento? 560, 560 Eu já conseguiria colocar outra Lojinha, né Daria para estar colocando outra lojinha aqui Essa aqui é comércio Deixa eu só dar uma olhada aqui Lojas Comerciante Lojas de armadura, né Do lado dessa aqui mesmo A gente vai estar colocando Beleza Eu tenho que designar alguém ali Tem alguém aqui que não Aqui, ó Esse aqui não está Designado, né Então tu vai ser designado para cá Esse recurso agora Já tem alguém aí, né Show de bola Estante de armaduras Beleza Que ele já está Designado ali agora também Só ver aqui Acho que eu tenho algumas coisas Para a gente estar Depositando, né Granada de plasma Fuzil de precisão Fuzil de precisão O que eu guardei ali agora? Meu fuzil de precisão é esse aqui Guardei nada Autoridade de justiça A pistola A pistola Isso aqui Isso aqui, beleza São quatro armas Que eu utilizo Nesse aqui O que que é? Então melhoria Auto Arma Melhorada Aquela ali Armaduras aqui Roupas A gente trouxe alguma coisa, né Tem essa aqui Aumenta a velocidade De recarga De pontos de ação Sei que eu botei ali Coisas para a gente Estar guardando, né Especiais Mas isso aqui Eu vou deixar aqui mesmo Não vou Não vou estar guardando Aquela ali Mas é isso aí, pessoal O vídeo já ficando por aqui Eu espero que vocês Tenham gostado Se gostou Deixe aquele like Compartilhe o vídeo Nas suas redes sociais Para estar me ajudando Se inscreva O canal Se inscreva E até o próximo vídeo Foooo E até o próximo vídeo